Alô Renan Cesar Eu vivia nos cantos por aí Sofrendo, vivendo em desamor Mas o amor de Jurema, Juremo O amor de Jurema, Juremo E me deu um caminho a seguir Alô Maestro Trouxe paz pro meu peito Caçador Toda vez que acabou, clam e sorrir Cicatriz e ameniza qualquer dor Quem sabe? Flow morena, é isso pra mim Palma da mão O perfume que encanta o beijo Eu vou mandar vencer O amor de Jurema O amor de Jurema Eu vou mandar vencer Eu vou mandar vencer Oi, o amor de Jurema O amor de Jurema Eu vou mandar vencer Eu vou mandar vencer O amor de Jurema O amor de Jurema Eu vou mandar vencer O amor de Jurema O amor de Jurema Eu vou mandar vencer Eu vivia nos cantos por aí Sofrendo, vivendo em desamor Mas o amor de Jurema, Juremo O amor de Jurema Jurema E me deu um caminho a seguir Trouxe paz pro meu peito Caçador Toda vez que acabou, clam e sorrir Eu quero achose Cicatriz e ameniza qualquer dor Como é que é? Flow morena, é isso pra mim Olha a família na palma da mão Eu vou mandar vencer O amor de Jurema O amor de Jurema Eu vou mandar Eu vou mandar Tá bom, vença O amor de Jurema O amor de Jurema Deixa a sua palma da mão, vamos Eu vou mandar vencer Filma aí, filma aí O amor de Jurema O amor de Jurema Eu vou mandar Eu vou mandar vencer Oi O amor O amor de Jurema Eu vou mandar Simbora Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar O amor de Jurema O amor de Jurema Mãozinha pra cima na roça Todo mundo Geral lá em Manaus Aqui, ó Vamos Pra vocês eu tiro o chapéu Mãozinha pra cima na roça Saravaca, boca linda Que honra!